Na manhã de hoje, a Fundação Nazaré de Comunicação recebeu o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A missa contou com a participação de funcionários dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém e organizadores da festividade 2015. Pelo segundo ano consecutivo, os organizadores da festividade levaram o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro até a capela da Fundação Nazaré de Comunicação para participar da missa. O padre Benedito Chaves, vigário da paróquia do Perpétuo Socorro, foi quem presidiu a celebração na companhia do diácono José Bento Marruaz. A visitação do ícone faz parte da programação da festividade de 2015, que traz como tema Maria, Mãe da Amazônia Eucarística, modelo de vida e paz. O festejo em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro segue até o dia 28 de junho. O Tribunal de Justiça do Pará vai realizar nos finais de semana do mês de julho o projeto Verão com Justiça e Cidadania, que levará serviços jurídicos aos balneários do Estado. Tamela Almeida tem mais informações. A ação irá prestar atendimento em unidades móveis em quatro praias aqui do Estado. A ação tem o objetivo de apreciar e julgar questões de pequeno potencial ofensivo que prevêem pena inferior a dois anos e que podem ser substituídas por aplicação de penas e também por medidas alternativas. Nos dias 11 e 12 de julho a ação acontece em Outeiro, nos dias 18 e 19 em Salinas, nos dias 25 e 26 de julho será em Marudá e nos dias 1 e 2 de agosto será na Ilha de Mosqueiro. Todas as ações acontecem no horário de 10 às 17 horas. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Segue até a próxima sexta-feira o agendamento de inscrições para o casamento comunitário promovido pela Corrigidoria Geral de Justiça do Maranhão. Carolina Guimarães tem os detalhes. O agendamento pode ser feito gratuitamente pelo telefone 0800 707 1581. O casamento acontecerá no dia 19 de setembro em São Luís. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. A partir de hoje, até o dia 3 de julho, equipes de servidores da Corrigidoria Geral da Justiça receberão os casais já agendados para as inscrições presenciais. Ao todo serão recebidos por dia 120 casais. Carolina Guimarães, Paro Nazaré Notícias. E a partir de amanhã até sexta-feira acontece no bairro da Terra Firme, aqui em Belém, o evento Ocupa Belém Comunicação Coletiva. Haverá oficinas de comunicação, rodas de conversa e atrações culturais. O evento é uma ação da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará em parceria com lideranças e coletivos da comunidade. A atividade é alusiva ao aniversário de 400 anos da capital paraense sob o olhar das realidades da periferia. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Nesta terça-feira o dia será encoberto no município de Barra do Corda, no estado do Maranhão. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 34. Já em Sinop, no Mato Grosso, o sol predomina durante todo o dia. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 31. E em Capanema, no nordeste paraense, o dia será encoberto e com chuva fraca. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima de 30. A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará firmou um acordo de cooperação técnica com o IBGE para elaborar as projeções de população estadual e aprimorar as estimativas populacionais. Essas estimativas têm fundamental importância para o cálculo de indicadores sociais e econômicos. Elas também alimentam as bases de informações de ministérios e secretarias estaduais de diversas áreas para o planejamento, a implementação e avaliação de políticas públicas e programas. E você acompanha ainda nesta edição. Pais devem ficar atentos a conteúdos restritos na internet para garantir a segurança dos filhos. Conheça um projeto social que desperta a leitura em crianças e adolescentes.